Todo dia é uma vida, todo dia é uma chance Interno amanhã que não acontece Enquanto não se desfalece, não rejuvenesce O barulho depende do silêncio Pra que a sinfonia exista Se atente ao que se emite, o que polui no via-vista Faz sobreviver a inibida, a vida que inverte o sentido Por isso que o sentido dessa vida é ao invés Percebo a cortina de fumaça e através Sorte revés, sem criar raiz aonde toca os pés Nem meu corpo só tem o sentimento da verdade Os momentos que me lembram a sensação de liberdade A leveza de outros tempos, os lugares, outros ventos e outros ares E quando a mente habitava outros lares Nada bons é ecoar seus sons Por braças e pares esbanjar seus dons Derramar seu cálice em mares turvos E o surto que cura leva loucura Quando não se sente mais Quando se mente pra se membro E a fome de tudo faz do homem amargo Irmão, a mente trai Faz alma refém de um coração vazio Então vejo seca a vida que é um rio Que ainda assim nutre o jardim de quem ainda não se viu como se deve Não plante o futuro nesse chão duro Só mensuro o que me cabe Por zelar pelo que é puro O que me serve procuro Já não recorro ao rasuro Ao guardar a luz que preservei Ao vagar o escuro Os lugares tem a ver com o estado em que a mente vê E com a força que se põe em classificar pra compreender Examine, crime é quando me define Eu defini e você me nega Ou melhor, você me pega pra você Não, só deixe ser, vive, deixe viver E se deixe morrer É o que é preciso pra renascer Não se trair, é ter vontade de ser gamer Gui, cuidado com o que quer sentir Tudo aqui é um eterno eco Nessa vida que é troca, seco Quem faz pouco, oco É quem não sai da toca e morre sem amar Só depois de oferecer e dar Sem nada almejar que recebi Só depois de te enxergar foi que me vi Vive aqui, conclui que A oportunidade pra entender tá aqui É só seguir Ah, só seguir, só seguir Ah, só seguir Vive aqui Ah, conclui que A oportunidade pra entender tá aqui É só seguir Ah, só seguir, só seguir Ah, amém A oportunidade pra entender tá aqui Obrigado.